Boa tarde, meu nome é Cláudio Pereira, sou repórter Correio e gostaria de solicitar das autoridades que viessem aqui na cidade de Bahia ver a situação desta rua aqui, essa rua aqui é rua Antônio Veloso Dourado de Azevedo fica situada aqui no Jardim Aeroporto, se é que nós podemos chamar isso de uma rua, né? ela não tem acesso, o carro não desce aqui nesse trecho, essa outra rua aqui é a rua Antônio Leandro Dourado Antônio Leandro de Medeiros, Antônio Leandro de Medeiros, que fica com a esquina da rua Antônio Veloso Dourado de Azevedo olha a situação da rua, eu queria solicitar das autoridades do município, da cidade de Bahia e até mesmo do estado da Paraíba, para que viessem aqui, ver a situação dessas ruas aqui porque aqui mora gente, mora cidadão de bem, pessoas que trabalham, pessoas que tem seu patrimônio sendo deteriorado devido a situação dessa rua um grande abraço, fiquem com Deus, Cláudio Pereira e aí e aí e aí